Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos aqui no canal da vovó maria hoje vamos fazer um reprante de suculenta em uma bacia muito linda é isso aí gente, estamos recuperando elas aos poucos depois de muita chuva e sempre mesmo, se não fosse pela chuva, temos que sempre estar reprantando e mostrar meus coleus como estão agora depois do reprante aqui gente, como estão, meio estiolada, feinha, ela está plantada aqui junto com esse caco aqui é uma paraguaense, aí eu vou cortar aqui ó, para poder estar fazendo reprantil aqui ó, aqui após plantar, logo logo ela vai ficar bonita aqui foi o caco que já tomou toda a sustância dela, olha o tamanho desse caco que gente essa suculenta aqui ó, que já está grandona, aí tomou toda a sustância e mesmo assim que se não fosse por essa planta, teria que sempre estar fazendo reprantil vou tirar mais aqui ó, olha como está bem miudinha, que é uma fantôme aqui ao replantar ela vai ficar linda e maravilhosa vou limpar aqui direitinho, tem outra fantôme aqui ó e aqui gente, é onde a gente decapitou ela vai brotar aqui gente, nesse lugar que a gente cortamos aqui ó, temos que colocar canela ou álcool se for com álcool a gente vem com papel toalha e coloca o álcool e vai pressionar aqui se for a canela a gente vai polvilhar aqui ó, com a canela aqui gente, olha a dica ó, vamos colocar a canela aqui em cima como eu falei, poderia ser o álcool 70 também ó aí vamos aqui no caso, minha nora já repranta ela direto mas se vocês não quiserem estar reprantando na hora vocês podem estar deixando elas lá num cantinho só tomando solzinho da manhã durante uma semana, aí após a semana aí vocês vêm e reprantam mas aqui não é regra, cada um faz de uma maneira minha nora faz desse jeito aqui ó, ela já decapitou, passou a canela, planta no substrato seco e não molha, ela só vai barrufar a água oxigenada aí vou fazer com todas essas mudas que eu tenho mais ali, vou mostrar a vocês aqui ó, colocando a canela aqui ó isso aqui vai ajudar na cicatrização ó gente, que bacia linda e maravilhosa essa bacia ela estava com arranjo como eu falei a vocês mas estava bem feinho de vir da chuva e minha nora decapitou todas as suculentas que estavam aqui nessa bacia que eu vou mostrar já já a vocês que são bastante, tem várias suculentas simples, mas muito bonita e aí aqui gente, eu vou colocar já isopor aqui aqui é a maneira como a gente planta, viu gente, isso aí não é regra cada um faz do jeito que acha melhor essa bacia aqui ó, veio lá do canal da minha amiga Nilza Meleli, ela que me deu era da cozinha, só que aí com autorização dela ela achou também que eu deveria fazer um arranjo de suculenta furei ó, e ficou esses detalhes aqui gente parecendo uma decoração, mas isso aqui foi o amassado na hora de furar, ficou linda e maravilhosa agora gente, vou colocar aqui o isopor colocar o isopor brita, e aí eu volto aqui gente, eu já coloquei o isopor, que está a gente quebra eles assim ó pequeno, não tão pequeno aí por cima do isopor eu coloquei brita isso aqui porque a bacia é muito funda não ia ter substrato que chegasse, ia gastar muito o substrato é caro é aqui quem compra o substrato o substrato para suculenta é minha nora e então já ficou desse jeito é suculenta gente, ela não precisa de muita fundura para plantar então aqui vou completar o restante aqui ó com substrato quem quiser dica desse substrato já tem aqui no canal ensinando como mostrando como eu faço o meu substrato então agora vou encher aqui e volto mostrando para vocês com esse substrato aqui gente que já está preparado que é o que tem já aí no canal que a gente já mostrou aqui aí vou encher tudo isso aqui ó completar e volto já com a bacia já plantada sim gente, antes de completar aqui ó eu vou colocar essas bolinhas que é um adubo ele é liberação lenta ó moscote eu não estou mandando ninguém colocar isso aqui não gente mas se vocês quiserem colocar é uma maravilha isso aqui para as suculentas e outras plantas também aí completo aqui agora com o resto do substrato e agora sim vamos replantar sim gente esse adubo que eu coloquei aqui ele não vai prejudicar a suculenta porque a liberação dele é bastante lenta e ela mesmo ela estando sem raiz lá não vai afetar nada aqui aqui gente eu tenho bastante suculenta já decapitada ajeitada toda aqui ó aí é que agora ó não tem segredo vamos fazer um arranjo aqui é só encostar ela aqui ó se eu quiser deixar ela aqui num cantinho ou no meio e aí vou replantando aqui tem francesco balde aí vou intercalando aqui ó com o que eu quiser aqui e ajeitando só e assim ficou gente nosso arranjo maravilhoso com bastante suculenta aqui tem várias e agora aqui ó vamos colocar ela no solzinho da manhã não podemos deixar tomar chuva durante cinco dias é cedo ainda a tardezinha sim gente corrigindo não podemos deixar tomar chuva só quando ela estiver enraizada agora aqui ó ficou assim essa lindeza que vocês estão vendo não está tão bonita porque foi replantada agora mas no decorrer do tempo ela vai ficar linda e maravilhosa aí a gente vai deixar ela no solzinho da manhã durante cinco dias agora aqui ainda é cedo não posso barro para a água oxigenada agora quando for a tardezinha é que eu venho lá com a água oxigenada e vou barrufar aqui sobre a suculenta e aí vou mostrar o desenvolvimento dela mais para frente aqui gente está o resultado do coleus após o replantio que eu fiz junto com vocês tem mais ou menos acho que um mês aqui gente ó que lindeza que já está esse coleus lindo e maravilhoso tem outro aqui ó essa outra cor também que foi replantado junto com vocês ó já cresceu bastante tá esse rodeirão todo aqui ó aproveitando gente mostrando esse arranjo aqui que minha nora fez ó ontem ele não está tão bonito de pálida e monalisa ela colocou essa monalisa aí que vai ficar bem bonitona no meio e arrudeou com a espálida ao desenvolver aí ela vai ficar linda e maravilhosa aos poucos gente a gente estamos recuperando as nossas suculentas gente por aqui eu encerro esse vídeo agradecendo a cada um de vocês quem gostou desse vídeo se inscreva aqui no canal deixa o gostei aqui embaixo compartilha o vídeo e siga a gente no nosso instagram gente encerrando aqui também ó com essa essa breduega maravilhosa lindíssima é uma flor singela mas eu amo de paixão então vai para todos meus inscritos aquelas pessoas que estão chegando especial para a divina eterna flor e maria do carmo silva leite vai também para eni eridan e todas as pessoas que acompanham aqui o canal tchau pessoal até o próximo vídeo beijo para todos